E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui galera, é mais um vídeo do nosso módulo Magnetor que finalmente chegou na sua versão estável depois de muitos meses de desenvolvimento e a gente tem aqui finalmente a nossa nova versão Magnetor Mike que foi liberada agora para o mês 8, basicamente de agosto. Lembrando galera que a última versão do Magnetor foi a versão Lima, ok? Infelizmente eu não pude trazer o vídeo quando ela lançou, mas foi lá para maio, ok? Então já faz aí quase 3 meses de desenvolvimento para essa versão do Magnetor Mike e com ele galera, a gente vai ter várias novidades aqui para a gente estar utilizando no nosso Magnetor, ok? Além é claro de todas as outras configurações que a gente vai poder fazer no nosso terminal emulator para a gente estar editando e modificando o nosso módulo e galera essa versão aqui do Magnetor Mike conseguiu transformar dois celulares que já eram bons de jogos agora em celulares gamers, ok? Então aqui por exemplo no meu Poco X3 Pro com essa versão do Magnetor Mike instalado a gente conseguiu bater vários recordes aqui dele, inclusive galera a gente vai poder rodar literalmente qualquer jogo nele sem se preocupar com quedas de FPS. Até mesmo jogos aqui extremamente pesados como o Black Desert Mobile que antes não rodavam tão bem, né? Rodavam em 40 FPS agora passaram a rodar em cerca de 50 a 60 FPS na qualidade ultra. O mesmo serve aqui para o nosso Pocophone F1, aonde a gente vê aí um aumento de desempenho bem incrível por parte dele, mesmo com ele sendo aí já um processador bem potente obviamente ele vai precisar aí de algumas configuraçõezinhas. E o processador do Pocophone F1, ele causa muito throttling na sua CPU, que vai basicamente reduzir o seu desempenho ao longo da sua jogatina. E nisso galera o nosso Magnetor é o praticamente especialista nisso, porque basicamente ele vai reduzir o throttling do seu dispositivo e com isso galera vai deixar a sua jogatina mais estável, que foi a mesma coisa que aconteceu no nosso PUBG Mobile onde a gente tinha aí uma taxa de FPS de 50 a 60 FPS e depois que a gente instalou o nosso Magnetor, ele continuou mantendo os 60 FPS a todo momento, mesmo aí na qualidade ultra. Bom, mas para você baixar esse Magnetor galera, é muito simples, é só você vir aqui no link da descrição, que vai ter lá o meu site com todos os changelogs e tudo mais desse Magnetor Mike para a versão Lima e principalmente galera, os links de download que vão estar lá do Busebox e também aqui do nosso Magnetor Mike para você estar baixando. Para você baixar é muito simples, ele vai te jogar aqui para a página do Pring, ele vai te dar aqui primeiro essa página do produto, mas depois disso é só você vir aqui até a pasta dos files e aqui galera a gente já vai ter os nossos arquivos, ok? No caso você só vai baixar mesmo o Magnetor Mike, como vocês podem ver aqui, ele vai te direcionar aqui para um downloadzinho, clica aqui em download e ele já vai começar a baixar o seu Magnetor aqui rapidamente. Como ele pesa aí cerca de 900 KB, vai ser um downloadzinho bem rapidinho, como vocês podem ver. E aí sim galera, já temos o nosso Magnetor Mike já baixado no nosso dispositivo. Como vocês já podem ver, o meu Magnetor Mike já está aqui na minha pastinha de downloads. Lembrando galera, como isso daqui é um módulo do Magisk, obviamente você vai precisar de root por Magisk para poder estar fazendo todos os passos desse vídeo, ok? Então se você não tem root por Magisk, eu não recomendo você tentar instalar nem por TWRP nem por nada, ok? Outra coisa também para aqueles usuários que tem root temporário, não utilizem esse módulo, porque simplesmente você pode causar aí um bootloop na hora que você reiniciar o seu celular. Obviamente o root temporário sai na hora que você reinicia o seu celular, então eu não recomendo você instalar. Mas aí então galera, é só você entrar aqui na opçãozinha do seu Magisk, ok? Ele vai rapidamente aqui abrir o seu Magisk e depois disso galera, a gente vai instalar aqui na aba dos módulos o primeiro módulo complementar, que seria o nosso Busebox. É só a gente vir aqui e filtrar por nome, escrito aqui o nosso Busebox. E galera, a gente já vai ter aqui o nosso Busebox for Android NDK. É só a gente clicar aqui em download, ele já vai começar aqui a fazer o nosso downloadzinho, clica aqui em instalar e aí ele já vai começar a baixar e fazer o download, baixar e instalar aqui no nosso celularzinho, ok? Como vocês podem ver, foi bem rapidinha a instalação do nosso Busebox, depois disso é só a gente sair daqui e entrar aqui novamente na nossa página dos módulos, vir aqui agora no instale a partir do armazenamento. E aí galera, é só a gente selecionar a pastinha aonde a gente baixou o nosso módulo. No meu caso, por exemplo, está aqui na pastinha da nossa memória interna, downloads e aqui galera, já vamos ter o nosso Magneter, ok? É só a gente clicar aqui rapidamente nele e ele já vai começar a instalar o nosso módulo. Depois que a gente já terminou de instalar o nosso módulo, é só você clicar aqui em reinicializar e agora aguardar o seu celular reiniciar. E depois que a gente já terminou aqui de reiniciar o nosso dispositivo, vocês vão poder ver que aqui em cima vai ficar uma notificaçãozinha do nosso Magneter, que é o nosso aplicativo em funcionamento, né? Como vocês podem ver, ele está configurando o environment, né? Como vocês podem ver, set in up local database e assim que isso aqui a terminar, a gente já pode voltar e configurar os nossos modos do nosso Magneter. E prontinho galera, como vocês podem ver, ele já terminou aqui de configurar e ele já aplicou aqui o nosso modo extremo diretamente para a nossa home da CRDroid, que obviamente, né? O nosso mod 3 não tem muita performance para rodar tão bem aqui as nossas otimizações, então ele já aplicou aqui um modo extremo de performance para estar executando até mesmo tarefas mais básicas. Mas basicamente galera, para você estar configurando esses modos, é só você vir aqui no seu emulador de terminal, que o download também vai estar aqui na descrição, ou então se você quiser, é só você baixar aí pela sua Play Store, dá aqui um continuar, dá aqui um ok, e aí galera, nessa telinha aqui, a gente vai primeiro dar o comando do SU, né? Para a gente ter aqui a permissão de root no nosso emulador de terminal, dá aqui o enter, ele vai perguntar agora pelo root do seu celular, dá aqui um conceder e prontinho galera, a gente já está rodando no nosso modo de root. E aqui galera, a gente vai poder ver tanto as funções que a gente tem no nosso Magneter, apenas digitando aqui o nosso nome do Magneter, como vocês podem ver, digitei aqui Magneter, só a gente dá o enter e ele vai dar aqui uma série de opções diferenciadas que você pode fazer com o módulo do Magneter. Então a gente vai ter aqui o nosso ART Optimization, né? Como vocês podem ver aqui na nossa primeira opção, ART, que é só a gente dar o comando traço traço ART, que ele vai rodar aqui a nossa ART Optimization e aqui galera, várias outras configurações que você pode fazer, como aqui por exemplo, o nosso Backup, Database, Doze, Fast Charge, Log, Mode, que aqui vai ser as opções de modo que a gente vai ter. E aqui galera, também vamos ter as outras opções para você por exemplo, estar desativando essa notificaçãozinha que fica aqui. Vamos fazer aqui também as configurações de Power Save, RAM, Renderer, Thermal, Threshold, Trim e também aqui o nosso User para saber o modo que já está ativo. Basicamente galera, para você configurar os seus modos, é só você ver o modo que você quer, digitando aqui o seu Magneter e depois disso galera, a gente dá um espaço e aí um traço e um M, ok? Que vai ser aqui a configuração para a gente ver os nossos modos. A gente só dá aqui o Enter e aqui galera, ele vai te dar algumas opçõezinhas de modos que você pode estar utilizando. Então aqui a opção 0 seria o nosso modo adaptativo, que é essa configuraçãozinha aqui que está rodando agora no meu dispositivo. A gente vai ter aqui também a configuração Endurance, que seria aí para você economizar a sua bateria. Vamos ter também a opção 2, que seria o modo balanceado. A opção 3 que é o balanceado plus e que galera, o 4 é a opção extrema de performance, onde foi executado todos os testes aqui nos meus celulares. Então galera, não sendo muito diferente, é só a gente colocar aqui a opção do Magneter. Depois disso a gente dá aqui o nosso M novamente e aí galera, a gente dá a opção 4, ok? Que seria basicamente a opção do modo extremo. E aí é só a gente dar um Enter, ele vai começar aqui a configurar o nosso Extreme Mode e aqui até mesmo na nossa notificaçãozinha ele já vai começar a aplicar, ok? Então depois que ele já aplicar, ele já vai te dar aqui a opção que já está aplicado o nosso Extreme Mode ativo e aí galera, é só você correr para o abraço e fazer todos os seus testes. Obviamente galera, você também pode testar aí várias das outras opções, como aqui por exemplo também a opção da RAM, ok? Que ele vai te dar aqui várias opções para você gerenciar a sua RAM, como aí a opção Static e também a sua opção Dynamic. Então basicamente a Dynamic seria para ele dinamicamente estar gerenciando a RAM do seu dispositivo. Então quando ele detectar aí algum aplicativo pesado, como aqui por exemplo para o nosso Monte 3, vamos ser o Free Fire, ele vai automaticamente limpar a sua memória RAM ou então o modo estático para ele ficar limpando o RAM a cada momento que você bloquear a sua tela. A gente também vai ter aqui as opções aqui do render, como aqui por exemplo para você estar selecionando a API de renderização do seu celular. Então a gente vai ter aí as opções do OpenGL, OpenGL Skia e também aí a nossa Vulkan para você estar renderizando. Como aqui por exemplo eu posso digitar aqui o nosso Magnetar Render, ok? Então aqui galera como vocês podem ver para a gente ter as opções do render é só a gente colocar aqui Magnetar traço R, só que o R tem que ser maiúsculo senão ele abre aqui o menuzinho de RAM, ok? Então é só a gente dar aqui o R maiúsculo, dar um Enter e ele já vai te dar aqui as opções de OpenGL para ele testar, ok? Então por exemplo ele vai te dar aqui uma explicaçãozinha do que cada um faz e do que cada um é melhor para o seu dispositivo e aqui as opções como aqui por exemplo A1 sendo a OpenGL, A2 sendo a Skia GL e A3 sendo a Vulkan, ok? Mas basicamente é isso galera, é só você configurar aqui da forma que você quiser o seu Magnetar, depois disso sair aqui do nosso terminal emulator e aí galera é só a gente simplesmente testar alguma coisa como por exemplo o nosso CPU Throttling e também aqui os nossos jogos como aqui no nosso Mote 3 eu testei o nosso Free Fire, como aí no nosso Mote 5S Plus eu testei também o nosso COD Mobile, como aqui também no nosso Pocophone F1 eu testei o COD Mobile e aqui no nosso Poco X3 pro como eu disse eu testei aqui o nosso Black Desert Mobile. Em todos eles galera a gente tinha uma performance excelente principalmente aqui no nosso Pocophone F1 e também no nosso Mote 3 que a gente finalmente conseguiu executar de boas o nosso Free Fire. Outros bons resultados foram aqui também do nosso modo de performance, ok? Utilizando aqui o nosso CPU Throttling Test. Então como vocês podem ver galera, sem nada sendo executado né, sem nenhum módulo sendo executado no nosso dispositivo, a gente tinha uma máxima de performance de 195 mil pontos e uma média de 192, com mais ou menos ali 94% da sua máxima performance em cerca de 10 minutos de teste. E depois quando a gente instalou o nosso Magnetor, como vocês podem ver a nossa performance subiu de 195 para 215 mil pontos e aqui a nossa média de performance subiu aí para 210 mil, ok? E basicamente não teve nenhum Throttling sendo detectado no nosso dispositivo. A gente pode ver também o mesmo nível de performance aqui no nosso Pocophone F1, com cerca ali de 10 minutos de teste. Antes ali, sem nenhum módulo instalado, a gente tinha cerca de 196 mil pontos e uma média de 182 mil pontos, com Throttling absurdo né, de 82% da sua máxima performance. E aí galera, depois que a gente instalou o nosso Magnetor, como vocês podem ver, nos mesmos 10 minutos, a gente já teve um acrescento aí na nossa performance máxima de aí 219 mil pontos e uma média de 207 mil pontos, com uma mínima de apenas 195 mil pontos, ok? E aí galera, com nosso Throttling subindo para casa dos 92%, ou seja, ficou muito mais estável para a gente jogar. Então sim galera, essa nova edição do nosso Magnetor, a edição Mike, está sensacional aí para o seu desempenho e também galera, passou a bateria que eu estou testando aqui no meu Poco X3 Pro e a bateria dele ficou excelente depois que eu instalei esse módulo e coloquei no nosso modo Endurance. Basicamente é isso aí galera, essas daqui são as nossas novas otimizações do nosso Magnetor Mike, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se quer um canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicenda esse vídeo de seus favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo e é nóis galera, valeu e falou, tchau, tchau.